Gente, hoje, eu, Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Della Tucci, Tuani de Bolda, neta de Santos Dumont, vou ensinar minhas técnicas de aeromoça, de comissária, na verdade, das Arábias, pro meu marido, Alejandro. Palmas, que a professorinha tá on, né? Olá, olá, que tal? Olá pra todos. Olá, olá, maricó. Ai, que linda, maricó. Ai, você também. Ai, mira, mira, meu modelito. Gato. Eu sei tão animada, tão animada, tão empolgada, já estudei tanto. Que bom. Para ser a sua parceira, a sua dupla no voo, já quero voar como uma rolinha. Não. Pega essa rolinha e transforma num gavião, entendeu? Foca na águia da Portela. É muito doida. Você é muito maluca, Alejandro, sério. Agora que surgiu essa vaga lá como comissária, né, lá no jatinho do meu sugar chef, mais uma vaga, eu tenho certeza que você que vai pegar esse emprego, cara. Tem que ser seu. Ai, eu fico tão feliz, tão emocionada, que vocês fazem questão que eu seja a sua dupla no voo. Nós vamos ser o Sandy Júnior da aviação. Isso, isso, eu fico um pouco receosa, porque tem uma outra ra, chamada Rashidia, que também tá concorrendo a essa vaga e parece que é super capacitada. Eu tô preocupada. Ai, eu também, eu também sou muito capacitada, eu sou muito capaz. Eu já quero muito voar com vocês como uma garça livre. Gente, o que a pessoa não faz por um cachê do Multishow, né? Maravilhoso, cara, preenchendo o palco. Mas é sério, eu preciso que alguém entre lá pra trabalhar comigo, alguém assim que eu possa controlar. Na verdade, não, não é controlar, é alguém que eu possa, assim, trabalhar em harmonia. Ai, por isso eu peço em você, você é a minha única comissária possível. Você é o amor da minha vida, a minha comissária da minha vida. Olá, viajantes, aceitam um café, uma aguinha, que tal um amendoim, aceitam um conselho de mãe? Olha, arrasou. E aí? Como eu estou, Ferdinando? Estou bem? Linda, Jota. Que passa? Maricó, que passa cá? Que passa cá? Já não era sua companheira de voo? Já não era ela comissária? O que a dona Jo está fazendo com essa roupa? Deixa eu só explicar uma coisa a você. Eu estou aqui porque Ferdinando me convidou. Aliás, Ferdinando me instigou. Disse que nesse voo eu ia conhecer vários novinhos. Ia ter a possibilidade de aproveitar várias línguas. Uhum. Uhum. É isso mesmo, tá? Que que foi? Vai fazer show, escândalo agora do nada? Você é intenso, você é chato. Para com isso, me envergonhando na frente das pessoas, Alejandro. Eu, hein? Você vai ser sempre minha primeira opção. Dona Jo, nada mais é que um plano B, cara. Oi? Plano B? Não. Dona Jo, para de bobeira. Não vamos brigar por isso. Ele é meu plano A aqui no episódio. Já você é plano A no meu coração para sempre. São só vocês dois. Fechou aqui, tá? As dois? Tá bom, então. Cheguei, hein? Oi, gente. Ai, Ferdinando. Eu tô tão animada. Eu estudei aberto. Olha só. Desejo um suco, senhor. Desejo um café, senhor. E um pouco de noção, senhora. Tudo bem? Muito bom. Dá uma volta. Tá maravilhosa, cara. Perfeita. Que porra é essa, Maricona? Sia. Que que é agora? Carolcita é o quê? O plano C? Sim. C de Carolcita. Eu virei a louca do abecedário agora. É isso. A de Alejandro. B de não sei o quê, porque a Dona Jo nem começa com B. E C de Carolzinha. É isso, gente. Vamos seguir? A seguir. Seguindo. Seguindo sendo otária. Ai, gente, eu tô tão empolgada. O avião é o melhor lugar para empreendedorismo. As pessoas passam horas sem fazer nada. Eu vou vender de tudo por lá. Foca na Carolzinha, um exemplo de pessoa focada, gente. É isso. Agora somos só nós três, tá? Carolzinha, Dona Jo e Alejandro. Fechou aqui. Fechou. Gente! Gente, está decidido. Você é um aeromoça cantante. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. Vai ser tudo da Jo. Agnes, até você! Eu não creio. Eu não creio. Até Agnes e Yolanda. Eu sou muito iludida. Eu sou mais iludida do que criança quando a mãe fala. Na volta a gente compra. Ah, não, gente.